Parabéns hoje para uma, nossa senhora, uma equipe maravilhosa aqui de grandes e queridos amigos. Quem? Nívia Maria, grande atriz, aniversariando hoje. Parabéns. Querida, querida. Carlos Cavalcante, repórter, foi meu personal trainer. Dagomir Marquesi, jornalista, estudei com ele, querido. Roberto Laje, diretor teatral maravilhoso. Cassiano Ricardo, ator, apresentador, jornalista, querido também. Aliás, por onde anda Cassiano Ricardo, que é um talento. Rafael Ilha, cantor também, está aniversariando hoje, ex-grupo Polegar, né? Rosana, como uma deusa, cantora maravilhosa. Olha ela aí, querida Rosana. Parabéns, querida. Querida amiga. Cláudio Cury também, o ator. E Danilo Caymmi, querido Danilo Caymmi. Olha ele aí, é esse, o Danilo Caymmi. Maravilhoso músico, cantor brasileiro, querido, querido. E hoje, duas saudades imensas do ator, grande comediante, né? O Rolando Lero, né? Rogério Cardoso, querido. Amado mestre. Que saudade, né? Nossa, muita saudade. Mestre desse mesmo. Era um mestre mesmo, né? Mestre, mestre. Fala amado mestre, ele era um mestre da comédia. Engraçadíssimo, muita saudade. Maravilhoso. E outro grande, né? Rubens E. Valdifilho. Nossa, outra grande saudade. Meu amigo, querido, foi meu amigo, mais de 40 anos. Grande crítico de cinema, talvez o maior que nós já tivemos, né? E também novelista. Sempre uma referência no Brasil, né? É uma referência. E também novelista, maravilhoso, que ele foi. Querido, querido. Duas saudades importantes. Nossa, esse é um irmão. Vamos começar falando de quê, BBB? Vamos para o monte de Bs? Vamos para o BBB, né? Os brothers formaram os seguintes pódios. Cesar Key, Key Alves e Domitila, Gabriel Santana, Marvel e Sara Lini, Aline Virley, Amanda e Cara de Sapato, Bruna Gripal, Fred e Larissa, MC Guimê e Ricardo sobraram na divisão dos grupos e formaram a única dupla da dinâmica. MC Guimê e Alface foram os primeiros a jogar e escolheram Key Alves, uma parte fraca do pódio, com Domitila Barros e César. Vamos ouvir aí? Vamos, roda aí. É, teve jogo da discórdia no BBB 23. Ontem, o jogo da discórdia foi uma verdadeira lavagem de roupa suja, com direito a tiro, porrada e bomba. Cada trio escolheu o participante mais fraco de cada pódio para ouvir a acusação e receber o castigo, que era tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo. Fred Desimpedidos foi o participante que recebeu o maior número de consequências. Marvila, Key e César Black também foram alvos. Entre várias tretas, o destaque foi a briga entre Ricardo Alface e Fred Desimpedidos, que entraram como dupla e agora se declararam rivais. O clima ficou tão tenso que Tadeu teve que dar algumas broncas para amenizar os ânimos. Depois de tanta discussão, qual será o resultado do paredão de hoje? E aí, Leuzinho, o que você achou, hein? Olha, eu tenho uma... Ontem eu fiquei assistindo com mais atenção e eu percebi que realmente eu estou certo. E falei com muita gente que entende de BBB, que gosta de BBB, e todo mundo me falou a mesma coisa. Que ali os favoritos são o Gabriel Santana e a menina Sara. Que são as pessoas mais bacanas, mais naturais, mais verdadeiras. E aí a gente fica mais sem entender essa votação. Exatamente. A prévia do UOL, pelo menos, né? Porque a prévia do UOL está dizendo o seguinte. Sara Lini sai com 51,96%. Não é possível, dentro do que você está falando, né? De fato, não faz sentido mesmo. Kei Alves, 38%. Domitila Barros, 10,4%. Então, não dá para entender muito essa história aqui, viu? Não, não dá. Porque parece que quem todo mundo está querendo que saia é a Kei Alves. Então, quer dizer, esse negócio do UOL aqui, eu acho que não está batendo com o da Globo. Eu também acho. Eu tenho a impressão que até por tudo que aconteceu ontem, por aquela coisa toda. O grande vilão ali, que apareceu ontem no jogo da discórdia, é o menino, o Fred. O Fred, desimpedido? É o Fred, desimpedido. Ele foi o mais atacado por todo mundo e tal. Quer dizer, dentro da casa, ele é o grande vilão. E aqui fora, como é que ele está sendo visto? Então, isso é que eu não estou entendendo, porque aqui não... Bom, aqui são as meninas só que estão concorrendo para sair. Mas ele parece que é o grande vilão atualmente da história. Pelo que eu entendi e pelo que a gente entende aqui fora, também é isso. É, pelo que eu tenho visto o pessoal comentar, é isso. Ele não está bem cotado, não. É que ele, além de uma decepção, ele foi falseta. Foi falso, é. Estão chamando ele de Adeolane do BBB. É. Chega tudo isso, será? Pois é. Ele não dá barraco, ele dá barraco. É, mas estão comparando, principalmente, porque diz que ele está sendo protegido pelo jogo. Pela, pela... Entendeu? Pela, pela... Então, é nessa comparação, não no lugar do barraco. É, não, no sentido de que ele apronta, apronta, apronta... E não acontece nada com ele. E está sempre protegido, é. E como era a Adeolane nitidamente na fazenda, né? Estão dizendo isso. Bom. Agora, sobre o jogo em si, teve alguém que você acha que ganhou, que se saiu melhor? Tem alguém que foi mais atacado? Como é que foi? Então, o mais atacado foi o Fred e foi a Kay. A Kay também. A Kay também sozinha agora, né? É. E teve mais um que foi bem atacado. A Marvila foi muito atacada também. Mas a Marvila é aquela coisa que a gente falou. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que ela tenta se proteger como ela pode. Ela está muito sozinha no jogo e ela tenta se proteger, não se expondo muito. Então, ela não toma muitas posições. E a Domitila é aquela que toma posição, é aquela que ataca ela. É, tem gente acusando a Marvila de só dormir, rebolar. O que mais que falaram dela? Foi o comentário de ontem. Dormir, rebolar e comer, não sei. Falaram que ela está meio plantinha ali. Meio plantinha. Mas ela é mesmo. De todos ali, é a mais planta. Porque ela tem um nome, uma carreira e tal. E ela tenta se proteger por isso, né? Está se segurando, né? Se segurando ali, né? Parece isso. Então, eu sinceramente continuo achando que a Saraline é a pessoa mais legal que tem na casa. E o Gabriel Santana, o mosca, né? Então, vamos partir do princípio que a enquete do UOL vai errar hoje de novo. Quem você acha que sai? A quem? Você acha que a quem sai? Eu acho que teria que ser a quem. Quanto que tá? Coloca de novo pra gente, por favor. Fala de novo, Leãozinho. 51,96 para a Saraline. Só 38% para a Key Alves. Então, a diferença tá muito grande. E a Domitila Barro, só 10%. Quer dizer, a Domitila vai ficar. Isso é certeza, né? Agora, vamos ver. Eu tô achando estranha essa história. E nas últimas semanas, o Alten errado feio, né? Então, vamos ver. Errou feio. Chegou um comentário aqui agora do Herbert. Não acabam com o sonho da Sarah por conta de um palhaço. Que não acabem, né? Com o sonho da Sarah por conta de um palhaço. Que coloca ela no paredão com o argumento de que ela é forte e não vai sair. Blá, blá, blá. É. Fora a Key. E se der sorte, o Fred, buluzendo. O que é buluzendo? Tá vendo? Eu não tô muito errado. Cai pro paredão e sai pra ele saber que não é... Não é ele que dita o jogo aí dentro. Por agora, fora a Key. Não consegue bater de frente com o adversário declarado, já que ela disse que se meteu com a pessoa errada. É. Acho que a Key não tá dando muito certo batendo com o Guimê. E a saída dela fortalece o Guimê, né? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, todo mundo que bate de frente com ele, acaba saindo, que antes foi o Gustavo, né? Exatamente. Enfim, vamos aguardar. Continuamos. Agora, vamos falar de amor. Ah, é? Daqui a pouquinho você vai falar de quê? A Isis Valverde e Marcos Boaz. Continua, parece que a família já tá tudo acertada. Já? Assim, de ontem pra hoje já rolou tudo isso? Não, parece que já vinha de ontem. Ah, entendi. E o Muri sem torneio de boxe, surpreendeu todo mundo. Quer dizer, surpreendeu mais ou menos, porque a gente já sabia que ele gostava disso. Ele gosta, né? Ele é envolvido nesse meio. Mas é esquisito. É, tá certo. Vai fazer o outro da risada e vai perder por isso, né? Opa, eu quero essa fritada aí. Eu aí. É muito amor, né? A gente tem amor pra dar e vender? Pois é, olha. Vamos repercutir um pouco o que o BBB aí provocou nas pessoas? Vamos, vamos. Chegaram muitos comentários aqui. Ó, é só atualizar que chega mais ainda. É, a Adriana Raquel tá dizendo o seguinte, ó. A Sarah e o Gabriel não fazem nada. Se até os dummies se movimentam mais do que os dois. Tá vendo? A Adriana Raquel tá sendo a nossa nova Marivalda aqui, hein? Muito bom. É, deixa eu ver aqui. Bom dia, amores. A Dani tá falando. Só pra deixar claro que a Sarah é meio planta, pelo que ela tá observando. E pra vingar a Marvila, já... É meio planta e pra vingar a Marvila. Já a Kay, contudo, coloca fogo no parquinho. Marvila, gente. Eu erro o nome dela todo dia, né? Eu vou perceber. É, então, acho que é isso. O pessoal tá querendo que a Kay fique pra colocar fogo no parquinho mesmo, né? Sei. O Alex, não concordo. O Rê, Sarah e Gabriel não se posicionam. Estão sempre querendo se dar bem com todos para não se indispor. Alface e Guimê estão dando um show e entregando entretenimento. É, o Alface e Guimê eu gosto também. A Andrea tá dizendo aqui. Andrea Vec. Bom dia, meus amores. Bom dia, querida. Eu só discordo de uma coisa, eu acho que a Sarah se posiciona sempre. Você acha? Eu acho. Eu acho que ela realmente não... Mas você acha que ela faz isso com... Ela não agita, não briga, não... Mas ela se posiciona sempre. Bom, eu não sei porque eu não tô vendo, mas será que de repente o fato dela se posicionar num tom abaixo pode parecer que ela não está se posicionando? Exatamente, eu acho que é mais por aí, não sei. Eu acho. Não sei também. Andrea, bom dia, meus amores. Eu também tô meio confusa com o resultado da votação do BBB, mas eu estou achando que o telespectador tá querendo tirar a Sarah. Agora, só pra afetar o Fred, ele disse a ela que ela é forte e no paredão com a Kay, com certeza a Kay sairia. A turma quer tirar a Sarah pra tocar o remorso do Fred. É, foi o que a gente comentou aqui ontem, né? É, é. A galera da casa não vai entender nada. É que eu acho. Nem eu sei se soube me expressar agora. Espero que vocês tenham entendido. Entendeu assim, querida? Eu entendo. E faz sentido. Eu acho uma sacanagem com a Sarah. Porque eu acho que ela se coloca... E o Gabriel também. Eu vi ele se colocando muito bem. Ele falou, a partir de agora, não voto mais em grupo. Porque todas as vezes que eu fui obrigado a votar em coisas que eu não concordava. Então, agora eu só voto sozinho. Ele se posicionou assim. O seu fã-clube aqui, ó. O Fred tá no programa errado, gente. Não joga. Só dança. Tem como transferi-lo para o Dança dos Famosos? O cara é uma planta carnívora. É, já que a Globo gosta tanto dele, ou pelo menos tá demonstrando que gosta, né? Bota ele na dança dos Famosos. Ah, mas você não tem a dúvida. Já tão pensando na pessoa da produção, já tá mexendo lá no elenco. Val tá dizendo aqui, ó. Gabriel Santana não deve ser favorito nem da própria família dele. O pessoal tem um ranço aqui, muito bom. Rá, rá, plantinha. Escondido o Thiago Abravanel nessa edição. E o Alex tá dizendo aqui, ó, que depois que inventaram o jogo da discórdia, diz que o programa ficou chato. Tudo eles querem resolver na segunda. Brigou, ofendeu, segunda a gente resolve. Por isso esse BBB flopou. E o ataque de pelanca do Tadeu ontem tava nervoso. O que que o Tadeu falou? Na verdade é isso. Ah, ele tá dando muitas broncas do Tadeu. Nossa, broncas bravas mesmo. Porque ele manda parar a discussão, não param. E tal. Mas eu acho que flopou mesmo. A sensação que eu tenho é que esse BBB, eu não consigo entender bem o jogo. Eu acho uma coisa que é ruim. E não tem uma causa, né? Porque os outros anteriores, agora, tinham sempre uma causa importante, né? A causa dos pretos, a causa LGBT, enfim, alguma causa. E nesse aqui não tem uma causa. Ninguém luta por nada ali. Uma coisa meio, né? Meio boba. Mas brigas parecem a fazenda. Porque só fica a briga pela briga. É. Minha opinião. A Nádia aqui fora a Kay. É. Acho que é isso, viu? Eu acho que a Kay devia sair, porque a Kay é mentirosa, né? Ela mente o tempo todo, né? Então, eu acho que não é legal uma pessoa que joga assim. Eu acho assim, faz sentido isso que a gente leu aqui a respeito de querer fazer, né? Tirar a Sara pra atingir o Fred. Mas na verdade a ideia é atingir quem fez a coisa errada com uma coisa pra ele. Tipo, a Kay mentiu, sai a Kay. Quando o Fred estiver no paredão, é ele que vai sair. Ela mente contra os relacionamentos. Ela mente, ela mente, ela mente de tudo. É. Então, não entendo porque ela tem que ficar. Mas enfim. Vamos falar de amor. Vamos. Vamos falar de Isis Valverde e Marcos Boaz. Vamos ver. Isis Valverde e Marcos Boaz já assumiram um namoro para os familiares. É isso mesmo, é namoro. Os dois já assumiram para a família, mas ainda não para os filhos de ambos. O que deixou o empresário chateado antes de o afer vazar é que ele planejava conversar com José Marcos e João Francisco, que são frutos de seu casamento com Vanessa Camargo. Assim como a atriz gostaria de ter falado com Rael, seu filho com André Rezende. É, mas não deu tempo, né? A imprensa chegou antes. Como falamos ontem, Isis e Marcos foram flagrados por brasileiros em Paris, onde ela estava para a semana de moda e ele para a reunião de negócios. Será que foi uma coincidência eles se encontrarem lá? Muita gente achou que Boaz tinha ido só para isso, mas não, né? Todo ano nessa época ele tem compromissos na França. Dessa vez coincidiu, mas eles iriam se encontrar de qualquer modo em outro lugar. Engraçado, né? Aquela foto ali dos dois abraçados, dá a impressão de que eles já estão posando para as fotos. É, já estão assumindo. E aí, assim, está posando para a foto, tem chance... Já está bem assumido. É, tem chance da informação chegar onde eles não queriam que chegasse antes. Eu acho engraçado no Marcos Boaz, que eu acompanho desde antes da Vanessa, é que ele parece que ele... é aquela coisa do poder, né? Quem tem poder, porque dizem que o estado do Espírito Santo praticamente é da família Boaz. Ele é um homem bem poderoso, né? Ele é um homem bem poderoso. Em compromissos na França, gente. É uma... parece que a fortuna dele está avaliada em 4 bilhões de reais. É grana, hein? É grana. Então, eu acho... ele tem uma sensação, assim, de que ele pode controlar as coisas. Ele sempre passa essa sensação. E às vezes não dá, né? É aquele homem poderoso de novela, assim, você imagina ele sentado numa mesa mega chique, aquela cadeirna de chefe, assim, ó. Só mexendo no tabuleiro. Isso, exatamente. Essa sensação que ele me passa. Só que a vida não é assim. E a imprensa é rápida, né? E sempre tem um brasileiro, como tinha lá, né? Gente, brasileiro tem em todo lugar. Tinha vários ingleses, porém tinha um brasileiro que aí fez o estrago todo. Fez o estrago no sentido de mostrar o que ele ainda não queria mostrar, né? Mas a vida não é assim. É tranquila, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo e tudo bem. E que sejam felizes enquanto durar o amor. Por outro lado... Eu acho que devia tocar a Rosana aí de novo, que é aniversário dela hoje. O amor e o poder, né? Pode crer. Não é? Né? Casou certinho. Então, como uma deusa, né, Isla? Por outro lado, eu acho fofo eles terem esse cuidado, né? De querer esperar pra contar pras crianças. Esperar e ver se realmente eles querem ficar juntos, né? Porque às vezes é só um encontrinho em Paris, uma cidade romântica, né? Um lugar, né? Que muitas vezes, né? Acho que suscita esse tipo de coisa. E aí, eles tentaram ter esse cuidado, mas eles têm que pensar que são pessoas extremamente visadas pela imprensa e que muitas vezes não teriam esse tempo, né? É, e às vezes é melhor esperar um tempinho mesmo pra misturar os filhos na história, né? É verdade. Daqui a pouquinho você fala o quê, meu amor? Daqui a pouco eu vou falar sobre o humorista, que vai virar boxer, né? É? Mas vai virar mesmo? Vai virar. Ah, daqui a pouco você conta. É oficial. Tem uma pegadinha aí nesse chamado? Daqui a pouco você fala. Vamos às flores. Tá bom, vamos às flores, que aliás, o que você vai contar agora? Vamos falar do novo boxer da praça aí. Eu acho esse nome tão chique, fala de novo. Boxer. E o Leão fala de um jeito sofisticado, fala sério. Não é? O nosso Whindersson Nunes, ele anunciou através das redes sociais aí que vai virar boxer, né? Vamos ver. Roda. O Whindersson Nunes anunciou através das redes sociais que irá participar de um torneio de boxe internacional pela primeira vez. Sua luta foi contra Popó em janeiro de 2022. Agora, ele está no Ring Stakes. Whindersson contou que assinou um contrato com a empresa que vai promover o evento. Bom, príncipes e princesas, tem um tempo que eu estou guardando essa novidade pra vocês. Eu estou treinando igual uma cachorra, porque apanhei uma vez e para um tetracampeão, Popó. E é isso, é só mais uma das minhas loucuras. Acostumem-se. É, a gente é um monte de talentos, né? É, é um monte de talentos. Ele é tão bom no palco, o Whindersson. Eu fui ver um show dele e ele realmente é muito engraçado. É. Agora, vamos... Esses dias até a Luísa Sonza assistiu. Ele está com um stand-up novo, acho que na Netflix, se eu não me engano, né? Que estreou há pouco tempo e aí parece que a Luísa Sonza fez uma foto assistindo e tal e deu um mau buchicho, né? Eles continuam, né? Amigos, vamos dizer. Acho que continuam amigos, né? Aí já começa o pessoal, será que estão ensaiando uma volta? É engraçado. É boxe, então, o esporte dele? É boxe agora. Agora, o negócio dele é esse. Ele e outros youtubers vão participar, mas não é só ele, não. Legal. Boa sorte. É um sucesso, viu? Agora... Que não apanhem muito, né? Esse aqui, eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo com essa notícia. Por quê? Glória Maria vira nome de rua. Um mês após sua morte, Glória Maria recebeu uma homenagem na cidade de Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A jornalista virou o nome de uma via do badalado bairro de Jeribá, onde ela tinha um imóvel. Segundo a gestão municipal, as placas da antiga rua Jamelão estão sendo trocadas por rua. Jornalista Glória Maria. Merecida homenagem, né, Leão? Merecida homenagem, mas o Jamelão também merece. Então, vamos passar ele pra outra rua agora? Não pode ser pra uma outra rua que tem um nome de alguém que não foi tão bacana, né? O que a gente já não lembra mais, que tá lá na história, né? O Jamelão é o nosso intérprete de São Enredo, mais famoso do Brasil, né? Não podia tirar o Jamelão pra botar Glória Maria. Merecidíssima homenagem, mas é verdade. Poderiam ter escolhido um outro local, né? Eu acho que essa rua deve chamar Glória Maria, até porque ela morava nessa rua. Sim. Ela ficava nessa rua quando ela tava lá, né? Mas aí pega o nome dele e coloca em outra. Em outra rua, ali perto, né? Porque desomenagearam, eu não sei nem se existe essa palavra. É, é uma coisa assim. Desomenagem? Por que é que estão fazendo com o Jamelão? É, e uma pessoa tão querida como o Jamelão, né? Fiquei triste, mas enfim. Mas é verdade isso? Um mês já? É, um mês. Um mês da morte de Glória Maria. Glória Maria passa rápido, né? Gente, a gente piscou, passou um mês. É. Não, esse ano... Foi ontem que eu tava na academia lá, fazendo, né? Isso. Suando horrores, aí eu vi, fiquei chocada assim, assistindo aquilo. Falei, gente, Glória Maria, que coisa. Esse ano, tá uma coisa impressionante, porque aconteceu tanta coisa desde o começo do ano, né? Tanta coisa trágica, tanta coisa que marcou a vida da gente. Tá indo assim, né? Uma coisa se sobrepõe a outra, né? A gente fica sendo atropelado por esses acontecimentos, acaba nem percebendo a velocidade com o que eles vêm. Já estamos chegando no meio do ano. Foi no dia 2 de fevereiro que ela faleceu, olha só. Triste, né? Que coisa, né? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o quê, meu amor? Bom, já já vou falar sobre a Record que tá mirando no ex da Jojo. Tava na cara isso, né? Ah, isso aí era um... E a terceira temporada de um reality que tá fazendo a fama da emissora, lá da plataforma. Ah, é? É. Tá bom. Daqui a pouquinho você conta pra gente, tá bom? Tá bom. É, gente, agora a gente vai conversar. Tempo de contar mais umazinha aqui com o Leandro? Conta então, meu amor. Essa do Lucas Souza, né? Que é uma coisa já meio esperada. O Lucas Souza, do ex da Jojo, iria pra algum reality da Record, né? Parece que eles estão querendo botar, eles vão lançar um reality, é uma casa cheia de gente. Ah. E estão querendo botar ele nesse, chama... Ai, como é que é o nome? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Casa cheia de gente? É, chama A Grande Conquista. Ah. É, é mais ou menos aquela casa que o Bion fez antes, lembra? Aquele que tinha 100 pessoas? É isso, é mais ou menos, acho que vai ter umas 80 pessoas nessa casa. Meu Deus! Enfim, ele vai estar lá entre... Que que zumba, imagina? É, a direção da Record não tá achando muito legal. Algumas pessoas acham que deviam guardá-lo pra fazenda, seria mais interessante. Mas é só em setembro, né? É só em setembro, então eles estão querendo já usá-lo agora e tal, então tá uma discussão lá. Não dá tempo dos dois? É, pois é, pedi pros dois. De repente... É, já combina, ele sai na metade. Normalmente esses realities duram uns dois, três meses. Isso, é, exatamente. Ele promete, promete. Ele começa agora, dá tempo de participar dos dois, já sai da fazenda e vem mesmo no BBB. Pelo menos ele vira alguma coisa, né? Porque ele largou do exército, ficou agora só o ex da Jojo, pelo menos ele vira um participante de reality, né? Não precisa nem alugar a casa, já vai morando de um reality pro outro. É, já vai, já fica, né? Você não pode sair antes, né? Tem que bater na porta de alguém, tem que conquistar o público pra ficar até o final, né? Tem aquele Bill, né? Lembra o Bill? Ficou assim, ele ficou de reality em reality durante um tempão, né? Boa, boa. Querido, amanhã a gente volta pra conversar mais, né? Bem, melhoras, isso que foi. Obrigada, meu amor. Beijo, dignidade, já. Muito obrigada pela sua companhia, gente. É sempre muito especial ter você aqui com a gente. Amanhã às 11 estaremos de volta ao vivo, e agora você fica na companhia de Carol Minhoto com você, bonita. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.